Bom dia, Equador! Cara, ontem à noite, depois da fronteira, a memória acabou da câmera. Acabou a memória, acabou a bateria, acabou tudo. E eu não consegui filmar a estradinha que vem até aqui na subida da Serra Equatoriana pra Quito. Pô, a estradinha com plantação de banana de um lado, banana do outro. Três faixas de rolagem, muito boa. Mas depois piora, fica a mão dupla, cheia de caminhão. Tem de tudo aqui no Equador. Mas o interessante é a banana gigante. E eles protegem o cacho, assim, da banana, fica direitinho. E ontem a gente começou a subir essa serrinha. Uma neblina... agora que tá dispersando a neblina. Uma neblina imensa. Enxergávamos, assim, duas plaquinhas dessa na frente. E aí paramos no primeiro posto de gasolina, que tinha um quarto lá, dois quartos. Ficamos lá mesmo. Aqui no Equador é tudo pago em dólar. Perguntei se tinha alguma moeda local. Não, é dólar mesmo. Desde 99, no Equador se usa dólar. E simbora. Vamos pra Quito. É, a neva voltou. Mas ainda dá pra enxergar alguma coisa. Porque antes tava escurecendo, já não se enxergava muito. E com essa neva vem um frio de rachar. Minha mão já tá congelando aqui. Seguinte, botei a capa chuva aqui na frente. Se estiver atrapalhando vocês, vocês me avisam. Que eu... tiro ela e ponho atrás. Se estiver atrapalhando, avisam de vocês. Caraca, que neva. Chegando em Quito. Num dia com muitas nuvens. Chove, não chove. Mas não tirei a capa de chuva de lá não. Só pegamos algumas gotas de... Na viseira assim. Mas nada pra molhar. E a estrada muito boa. Quatro faixas. Agora três. Parece até a BR-040 chegando em Brasília. Só que não. Quito, capital do Equador. Infraestrutura parece boa. Vamos ver se a gente consegue um hotelzinho no centro histórico. Só pra passar hoje a tarde. E depois vamos lá no monumento da metade do mundo. Passear um pouco por Quito. O Equador tá nos surpreendendo positivamente. Não se parecem nada com o norte do Peru. Bolívia. Muito longe da Bolívia. É um país bem melhor que os outros. Nós já passamos até agora. Já arrumamos um hostel. Descarregamos as motos. O Anitta tá peladinha. Quase, né? Tem umas coisinhas que ainda ficam na moto. Tipo maleta de ferramenta. Capa de chuva. Capa de chuva. E um material de reposição ali atrás. E vamos rodar aqui. Tentar achar uma oficina de moto. Quem sabe até a gente encontra a Harley Davidson. Dá uma passadinha lá. Assunta. Ver quanto é a troca de óleo. Se eu não me engano é nessa rua aqui. E aí a gente decidiu não ir hoje no Monumento Metade do Mundo. Porque é na estrada. Então, amanhã de manhã a gente sai para lá com a moto carregada. E continua a viagem até a fronteira. Essa região aqui é a região norte da cidade de Quito. Não é o centro não. É tipo uma região de residencial e negócios também. Não entendi direito como é que é. Tamo conhecendo. Ó, táxi. Tá vendo? Não é tuk-tuk. Não é mototaxi. É táxi. A diferença é essa. Ó, um trânsito mais civilizado. Ninguém buzinou para mim na rotatória. Se fosse no Peru, é dedo na buzina e vai jogando. Só que agora eu vou sair, filho. Vou sair. Será que é aqui? Olhazinho por Quito para a gente trocar o óleo da moto. Só que tá difícil achar uma oficina. Mais fácil a gente se perder do que achar uma oficina. Opa, moto ali. Não. Ah, ele deu-se. Aí, eu vou te converter, hein, cara. Vou te converter, olha lá. Você vai comprar uma blusa de Quito. Pequenininho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah. 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 Aqui se parou na calçada, igual o Rio de Janeiro. Gosta assim. Malvadões e infratores. Vamos lá dentro ver como é que é. Cara, vocês não vão acreditar. A loja é bonitinha, bacana. Não filmei lá dentro não, porque a gente ficou conversando o tempo todo, mas... Vocês sabem quanto é pra trocar o óleo, cara do Renato? Sabe quanto é pra trocar o óleo? 2 litros e 700 de óleo e o filtro aqui na Harley Kido? Chuta. Chuta um valor. Meu irmão. 200 dólares. Pra trocar 2 litros e 700 e filtro. Só pode estar de brincadeira com a minha cara. Claro que não vai trocar. Aqui a gente vai procurar uma oficininha. E eu mesmo vou trocar. Aí, sai pra lá. Irmão, quando o cara falou, eu só arregalei os olhos. Isso é marca prêmio, marca prêmio. Ele falou que tem muita gente com muito dinheiro aqui em Quito. Tem 4, 5 motos de Harley. E aqui o imposto é de 200%. No Brasil é 60%, eu acho. E aqui é 210%. Ô, Renato. Eu queria te converter, mas não deu não, hein? Nem a blusinha eu perguntei quanto é que era. Meu irmão, vamos na Yamaha, que agora ele quer me converter. Pra falar que o óleo lá é barato na Yamaha. Vamos trocar de óleo na Yamaha mesmo. Eu sou pobre, irmão. Ô, Renato. 17... Dá 3.5 vezes 200. 700 reais pra trocar o óleo. Ó, compramos aqui na Honda 3 litros de motu full sintético, motu 7.000, por 15 dólares cada um. Não foi tão barato não, mas levando em consideração os 200 dólares. E ele não tem a chave aqui pra sacar o filtro. Então, eu não trouxe a chave, infelizmente. Então, eu vou procurar uma outra aí que tenha pelo menos aquela chave de corrente pra encaixar o filtro e trocar. É, tá sendo mais complicado do que eu pensei trocar esse óleo aqui. Yamaha era só loja de moto, não tinha oficina não. Aqui tem uma mini oficina, mas não tem o saca filtro. Vamos procurar uma próxima aí. Cara, eu fiz um ninho de mafagafo aqui atrás. Aqui tá o filtro de óleo. Já comprei os óleos lá na Honda, como vocês viram. Motu, consegui motu. E aqui eu vou tirar o filtro, que eu trouxe o filtro de óleo. A complicação é tirar o filtro, porque ninguém tem a chave e eu não trouxe. E a chave de corrente não passa ali no espaço da Harley. Foi a primeira vez que eu vou trocar filtro de óleo numa viagem. Porque minhas viagens até então, 10 mil, 11 mil, esperava pra trocar o filtro em casa, né? Trocava só o óleo, não trocava o filtro, não é o mais correto, mas dá pra aguentar. Mas agora eu tenho que trocar o filtro, porque é uma viagem longa dessa, não vou ficar sem trocar filtro. E aí... Bom, era pra eu trazer minha chave de socar filtro, bem mole. Isso aí serve de experiência pra gente. Pegar aqui e vamos tentar tirar. A gente improvisou aqui, ó. Passou o arame em volta do filtro, eu apertei ele com a mão, não apertei muito, né? E com o alicate de pressão a gente fez uma força e girou. Fica a dica aí, se tu não tiver a chave, se tiver na dificuldade, que nem eu, faz assim. Boa ideia! Sim, boa ideia! Boa ideia! Pronto! Filtro novo, original, instalado. Merece até uma lavagem agora, né? Esse filtro tá estuando. Mas já já eu vou lavar ele de lama. Vamos colocar o óleo e partir. O Anitta de óleo novo. Obrigado, meu amigo Paul Moreno. Vou colocar o nomezinho dele na minha bandeira do Brasil. Me cobrou 3 dólares. Falei, não, eu vou te dar mais, meu amigo. Só isso não, me ajudou bastante. E agora? Vamos ver se a gente... Fechou, senão. Vamos ver se a gente acha um adaptador pra tomada. Aí, vamos lá, viu o adaptador pra tomada? Vamos lá ver o adaptador da tomada. É, porque daqui a pouco vai ter que pegar roupa. A roupa. A gente colocou as roupas pra lavar. Segundo esquerdo. A gente colocou as roupas pra lavar numa lavanderia. Aqui se cobra por quilo. Bom, acho que no Brasil também. Aí as roupas estavam em estado de calamidade. Colocamos pra lavar. Trocamos o óleo da moto. Agora o adaptador, porque aqui a tomada é plana. E a nossa no Brasil é cilíndrica. Tem que achar esse adaptador. Recorrendo o Quito. Aqui em Quito é BRT também. Mas olha só como é que os ônibus poluem. Ó, tudo negro de foligem. Não sei, me parece que os ônibus aqui poluem mais do que nos outros lugares. Nunca vi tanta foligem assim no pavimento. Olha onde nós estamos chegando. Monumento da metade do mundo. Onde passa a linha do Equador. Dividindo o Hemisfério Sul no Hemisfério Norte. A partir desse monumento. Estamos oficialmente no Hemisfério Norte. Passamos a linha do Equador. E estamos acessando a parte norte do planeta. É, aqui tá alto também. 2.483 metros de altitude. E de latitude? Zero. 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 Vamos chegar lá mais perto do monumento. Essas bandeiras aqui são bandeiras das províncias do Equador. Bandeira do Equador. E o monumento. Aí em cima tem um globo terrestre. Ah, aqui a linha. Já tinha passado, nem vi. Agora sim, andando com um pé no Hemisfério Norte e outro pé no Hemisfério Sul. Legal. Latitude zero, zero, zero. Sim? C Dynasty. Sistin. P prostateiro. Óbvio. Obrigado.